Não quero nadar na terra, se Deus não estiver comigo É Ele quem me protege, quem nos livra dos perigos Quero ser um servo seu, porque um homem sem Deus Na terra sofre castigo Tem gente que tem dinheiro, casa boa pra morar Só usa roupa de grife e carrão pra passear Fazenda no pé da serra, pensa que é o Deus da terra Que nunca vai se acabar Dinheiro compra carro, helicóptero e avião Compra fazenda de gado no estado do Maranhão Apartamento à beira-mar, mas só não pode comprar Com certeza a salvação Não é pecado ser rico, vou lhe dizer meu irmão Pecado é guardar riqueza dentro do seu coração Se esquecer de Jesus, porque só ela é a luz E o caminho da salvação A vida de Deus tá próxima, você pode acreditar Se arrependa dos pecados, que é pra você se salvar Que vai chegar o momento do grande arrebatamento Triste de quem vai ficar Não vou mais poder sorrir Porque o Espírito Santo dessa terra vai subir Que vai chegar o momento do grande arrebatamento Triste de quem vai ficar Não vou mais ter mais um pastor Pra fazer a pregação Porque a Bíblia é sagrada Faça uma reflexão Lhe diga em poucos segundos A riqueza maior do mundo É ganhar a salvação Aqui termina a toada Me perdoe quem não gostou Mas só falei a verdade Como o Senhor me inspirou E busque Deus com fé e força E quem tem ouvido ouça O que faz o cantador saudade